Bom pessoal, tenho visto que durante algumas das nossas lives surgiram dúvidas sobre os ferreiros, principalmente vindo da galera que está começando o jogo agora, o que é super normal. Então pensando nisso, eu gostaria de explicar um pouco sobre como escolher o melhor ferreiro para você, porque sim, existe sim vários ferreiros no jogo e cada um deles, o próprio jogo nos ensina que tem diferenças. Mas como isso fica bem pequenininho, não é dito de maneira descarada, ter dúvidas quanto a isso não é incomum. Desde já eu quero agradecer a vocês que estão vindo no canal para conhecer um pouco mais de Dragons Dogma 2, estão me ensinando a jogar da melhor forma, estão se inscrevendo também por curtir o conteúdo. Meu, sério, esse mês nós tivemos um aumento muito significativo de inscrições e a todos vocês que são novos aqui, de coração, meu mais sincero agradecimento por tamanha confiança. Trabalhamos dia, noite e madrugada para trazer esses conteúdos com muito amor e eu espero que ajude você durante a sua jogatina. Se você acabou de chegar, caiu do nada aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, para mim é um prazer te receber. Sinta-se à vontade, fique como se fosse a sua própria casa, porque na real, mano, já é, tá ligado? Espero que você goste e possa aproveitar tudo que nós postamos aqui e acabe se inscrevendo também se realmente curtir. Aos veteranos de casa, como sempre, os meus agradecimentos. Vocês são lindemais. Bom, as dúvidas começaram a surgir nas lives como perguntas do tipo, por que cada ferreiro tem um símbolo diferente na arma? Ou melhor, quando forjamos, aparece ali um símbolo nas melhorias e tal, por que que é isso? Galera, isso acontece porque cada símbolo representa um ferreiro diferente, né? Lembra aquele lance do Brock e do Syndra em God of War, né? Sobre a assinatura deles nas armas? Encare isso meio que da mesma forma. Cada ferreiro no jogo vai deixar sua marca na arma ou armadura que você upar com ele. Para que você não faça uma melhoria errada ou que não dê, né, o potencial verdadeiro que você precisa no item, fica ligado aqui um pouquinho. Vamos começar com o primeiro ferreiro que você conhece no jogo, o Roderick, né, em Vermund. Ele é o ferreiro Vermundiano e como podemos ver na descrição logo acima, esse ferreiro favorece um equilíbrio. Ele basicamente melhora todos os atributos da arma. Obviamente vai depender de cada item, mas nos testes que eu fiz, eu vi que em sua maioria, ele melhora levemente os três primeiros atributos, sendo eles Peso Carregado, Força e Magia. Não há uma melhoria significativamente alta, né, em um ou outro atributo, e sim algo mais padrão para os três. Falando de números propriamente ditos, essa arma perde 0,04 de peso apenas do nível 1 para o nível 2 de melhoria. Ganha mais 16 de força e mais 11 de magia. Neste caso, força de corte, golpe e poder de nocaute não sofrem melhorias. Obviamente, repito, isso varia de arma para arma. E antes que eu me esqueça, caso queira ter certeza da diferença em sua arma favorita, basta visitar os ferreiros e entrar na opção de melhoria para ver. Não é necessário fazer a melhoria propriamente dita para ver as diferenças e como sua arma ou sua armadura vai ficar, beleza? Em Batal, nós temos o ferreiro bataliano, obviamente, e aqui, já de cara, é possível saber que o foco dele é melhorar de maneira significativa a força e a defesa. No entanto, ele não tem o mesmo bom resultado com os atributos de magia e defesa mágica. Claramente, é um ferreiro para foco em vocações melee, como combatente, guerreiro, né, por exemplo. Olha, usando a mesma arma, subindo para o mesmo nível, como eu falei, nós temos uma perca de peso de 0,05, sendo um ponto a mais que o ferreiro vermundiano. Ganhamos 18 de força e mais 12 de magia, que embora não seja o foco aqui, como eu falei, já é mais aí que o ferreiro anterior, assim como os demais atributos também. Então, entre o vermundiano e o bataliano, né, para melee, para força, o bataliano é melhor, nós temos um outro ferreiro aqui em Batal, mas que faz um trabalho um pouco diferente, né, dos outros que nós acabamos de ver. O ferreiro anão. Embora não seja ele quem trabalha ativamente aqui e os motivos você vai entender fazendo a sua quest, a sua aprendiz usa o mesmo método. Então, sim, é um trabalho de anão no final das contas. Olhando o foco desse tipo de ferreiro, nós vemos que ele usa uma fornalha aquecida por lava e o seu objetivo é fazer os inimigos cambalearem, como também dar mais resistência nas armaduras. Vocês vão entender o que isso significa já já, mas antes, comparando a mesma arma e os três primeiros atributos, sempre o pano do mesmo nível, né, caras. Aqui nós perdemos 0,05, que é o mesmo do bataliano, ganhamos mais 16 de força, que é menor que o bataliano, no entanto, mais 16 de magia, que é mais que o ganho no bataliano. Então, até o momento, nós temos o bataliano como o melhor ferreiro para força bruta e o anão para magia, usando como exemplo essa arma. O grande diferencial de ferreiros anões, e que agora você vai entender o lance de atordoar inimigos e maior resistência, é que vocês provavelmente até já notaram aqui que ele nos deu, nesse exemplo, um aumento de um atributo que até então os anteriores não tinham dado, poder de nocaute. Nós ganhamos aqui mais 45 pontos nesse atributo. Se você usa armas como massa, marreta, esse tipo de coisa, meu, isso aqui é uma delícia. Até essa arma, que não é assim, ganhou 45 pontos a mais para ajudar a cambalear os inimigos atingidos. Quanto à armadura, note que até o momento, se comparado com os anteriores, ele é o único que nos deu pontos de resistência a derrubar. Ganhamos aqui 38 pontos de resistência contra isso, e para você que não está ligado, é aquele lance insuportável que acontece quando somos abatidos com força e o nosso jogador cai. Mano, nem preciso dizer que isso é uma baita ajuda, se realmente nos ajudar a mantermos o nosso personagem em pé por mais tempo. Por fim, nós vamos dar uma olhada nos trabalhos dos elfos, porque lá também existe uma ferreira élfica para melhorarmos nossos itens. De cara, nós vemos que diferente do ferreiro batalhiano, e até mesmo do anão, que embora ele dê mais magia do que o batalhiano, o elfo, ele tem total foco, total objetivo, em nos ajudar com o aumento significativo nos atributos de magia e defesa mágica, focando quase que nada em força bruta e defesa, tá ligado? Literalmente, o inverso do batalhiano. Se você joga com uma vocação que tem como foco a magia, como por exemplo arqueiro mágico, mago ou feiticeiro, essa sem dúvida é a ferreira ideal para você. Continuando com o nosso exemplo, nós perdemos aqui 0,04 de peso, igual o ferreiro vermundiano, ganhamos mais 12 de força, igual o ferreiro batalhiano, e mais 18 de magia, que sem surpresa alguma foi o maior ganho até agora em todos os outros ferreiros, ficando em segundo lugar o anão, né? Nesse atributo aí. De todos os ferreiros, este é o que mais dá ponto de defesa contra magia, como prometido ali no seu objetivo. Vale lembrar que nesse ferreiro, né? Você pode comprar armas também incríveis para vocações de mago, arqueiro mágico e feiticeiro, galera. Então, assim, já deu para entender que nós temos um ferreiro para cada tipo. Basicamente, para ser bem honesto, o vermundiano é aquele ferreiro que você pode upar inicialmente as suas armas logo que você está no jogo, caso você queira um gameplay mais equilibrado, né? O batalhiano, sem sombra de dúvidas, é para você que quer utilizar uma classe mais parruda, forte, focada mesmo em força. O elfo é totalmente o contrário do anterior, do batalhiano. Ele já é focado praticamente 100% em magia para vocações que tem como foco isso. Mas o anão até agora está me chamando mais a atenção. Mas antes disso, para encerrar, independente do ferreiro que você escolher, depois que você melhorar os três níveis do seu traje ou da sua arma, né? Saiba que existe ainda um tipo único que trabalha em trocas e não dinheiro, né? Ele adiciona um quarto nível ao item e se você já viu o nosso vídeo sobre cristais porto, né? Você já o conhece. Esse ferreiro é o ferreiro fogo de serpe e ele usa cristais vermelhos, os ser-serpes, como material de troca para trabalhar. Como podemos ver em sua descrição, ele melhora os itens em até três ranks ou mais, reduzindo também o peso pela metade. Eu nem preciso dizer que, independente do que você usar aqui, obrigatoriamente você precisa usar esse tipo de ferreiro no arco enfeitiçado de medusa, né? Esse item, ele concede um acúmulo violento de XP, quem já usou conhece, mas infelizmente ele é um dos itens mais pesados do jogo. Ele sozinho pesa 15 quilos, velho. Se você usar a melhoria desse ferreiro nesse item, meu, cai para 7,63 quilos, o que ainda é muita coisa, mas se comparado ao peso original, vai salvar demais o inventário aí dos arqueiros no game. Em resumo, pessoal, sem me estender muito, sobre ter um melhor ferreiro ou não no jogo, vai muito de cada vocação e o que você está buscando, mas eu acho que ficou bem evidente aqui que de todos os mostrados, pelo menos ao meu ver, o ferreiro anão se sobressai bastante, porque embora não tenha um foco específico em força ou magia, né? Ele entrega melhorias nesse esquisito, sim, e mais, né? Ele entrega dois atributos que outros ferreiros não têm. No meu caso, eu que geralmente jogo de guerreiro, né? Tenho em ter aí como bônus a proteção contra a queda, que é algo realmente irritante no game, e ganho no nocaute, que é um extra muito bem-vindo pra minha vocação, é realmente o ferreiro que eu procuro pra poder upar. Vale lembrar novamente que aqui estamos testando uma única arma, um único traje, e que pra você ter certeza das melhorias referentes aos seus itens, é imprescindível que você visite esses ferreiros, analisando qual deles vai trazer mais benefício naquilo que você procura. É um vídeo um tanto que rápido, né? Mas pra esclarecer de maneira bem prática, que existe, sim, né? Essas diferenças de ferreiro, e talvez, né? E espero te ajudar quanto ao momento da escolha, porque pode ser que você esteja upando de maneira errada, sem saber que existe aí um ferreiro específico praquilo que você quer e tal, enfim. Pessoal, encerro agradecendo mais uma vez vocês que acompanharam até aqui, e torço de verdade, né, que essa dica te deu um norte. Beijo no coração, sucesso, tamo junto, é nóis! E aí E aí E aí